Se eu espero reversão para baixo, não, por isso que essa região amarela aqui segura, a gente entra na lateralização, compra suporte, vende resistência, escalpela a meiuca, se assim preferir, scalps aqui na meiuca, acho que faz sentido, vocês que buscam poucos pontos, né, podem se beneficiar, tá, desde que tenham stops curtos, porque não são regiões aqui de prêmio ou de desconto, né, é o meio do caminho literalmente, tá, vocês vão ter ali as melhores vendas a partir dessa zona um pouquinho mais branquinha aqui e que tem esse embaralho aqui de pontos, beleza, no mais vai me surpreender o dólar, caso ele rompa ali nas 11 horas, meio dia, o 5381, tá, então se você está na ponta compradora, infelizmente só o 5381 você poderia beliscar um rompimento falso aqui da abertura, belisca ali o 5381 até o 417 novamente, seria o trade consolidação, né, tá funcionando aparentemente aí, tanto no dólar, quanto no índice, espero que funcione pra todos e não só pro analista que é muito mais fácil. Claro, Bruno, inclusive os 17,5 já tá aí pagando a boa pra muita gente, simbora então, estaremos aquecendo os motores para o mercado à vista, muitíssimo obrigado por essa etapa aqui do morning call e a gente se encontra em breve. Valeu Gui, valeu, mais um dia de sobrevivência pessoal, quem sabe Arco Advice, pessoal da Globo News, pessoal de política, infelizmente a gente tem que ficar em cima, tá, vejam o preço que a Ana Flor, se não me engano, fez no começo da semana ou semana passada, não, começo da semana não, ontem, né, vinculando a tarde que seria unânime, o governo já estava esperando unanimidade, acho que foi a Ana Flor, me perdoem se não foi, o Camarote, algum cidadão ou cidadã da Globo News, vinculou, já pá, o dólar não parava de cair, então assim, parece besteira, mas é verdade, jornalista, querendo ou não, faz preço, tá, se tem algum interesse ali envolvido, a gente não sabe, mas como vocês são day traders, nesse período em que não temos data pra sair notícia, pô, dá um push, fiquem atentos ao IA Invest aí, quanto mais rápido for com o Gui aqui, a WhatsApp, enfim, porque notícia vale muita grana, principalmente quando as coisas estão estressadas e incertas, né, e a gente não tem data, então, infelizmente, tem que ficar olhando a Globo News, né, assistir documentário, vai tentando fazer, aí, fazer voodoo, alguma coisa vai funcionar. Vamos embora então, meu nome, muito obrigado mais uma vez, Gui Cunha, a gente se vê por aqui. Valeu, Gui. Valeu. O impossível não é o fim, é o começo. O impossível não é o fim, é o caminho para a grandeza. O impossível devine quem você é. Frente ao impossível, alguns fogem, outros paralisam. Mas na XP foi o ponto de partida. O impossível dança. O impossível nada. O impossível vai longe. O impossível não aceita o não. E tenta, e tenta, e tenta de novo. E mais uma vez, para quem encara o impossível assim, ele vai de um sonho a fazer história com você. XP. O impossível é só o começo. O impossível é só o começo.